A fibromialgia é uma síndrome que se manifesta através da dor constante no corpo, cansaço frequente, alterações no sono, rigidez muscular, problemas de memória e concentração. A síndrome não é apenas uma condição médica, mas também um desafio profissional para muitos, podendo transformar rotinas de trabalho e obstáculos diários. O professor Michael Moraes, que também é fisioterapeuta, fala um pouco a respeito da condição. A fibromialgia é uma doença reumatológica, inclusive é a segunda doença com maior incidência, no Brasil, nesse quesito de doenças reumatológicas. A primeira seria a osteoartrite, e essa doença é muito comum e com relação à atividade laboral, ela é muito incisiva com relação à parte mais da questão emocional, e com relação também às práticas que esses profissionais que por acaso carregam muita demanda a nível de esforço físico e até mesmo a nível psicológico, devido a muita carga imposta neles em relação à entrega de resultados, pode estar, no caso, levando a níveis de dor intensa no corpo todo. Rosa e Sidran e Silvia de Souza, que são portadoras da fibromialgia, contam um pouco sobre as dificuldades enfrentadas. Então, a gente sempre ouve, se você está há mais de um mês com uma dor, ela já não é normal. Ela não é por causa de um peso, não é por causa daquilo. Passou de seis meses, então você tem que procurar um especialista. Vá atrás do médico, procure. Se o médico da sua cidade, às vezes, não leva a sério aquela dor, vá procurar um outro especialista, mas não fique esperando em casa, porque eu fui nessa, fui esperando. Ah, é porque está pesado, é por causa disso, por causa daquilo. Não, vá procurar um especialista. No nosso caso, procure um reumatologista. Está com muita dor? Está com muita fadiga? Mesmo que pode ser que não seja nada, mas passou de dois, três meses, procure um reumatologista. Eu acho que a gente tem que procurar o mais cedo possível um tratamento para descobrir antes, porque quanto mais tempo você demorar, mais difícil o tratamento, né? Comecei a sentir muitas dores pelo corpo, então procurei um médico e aí descobri que eu estava com problema nos rins renal. E aí comecei a tratamento dos rins e tal, mas a dor continuava. E foi passando, passando o tempo, passando o tempo e nada acabava com as dores. Então, é como a Rose disse, a gente fica colocando desculpa, né? Colocando outras dores, outras doenças para encobrir talvez a fibromialgia que eu nem sabia que existia. Então, depois de dois anos ou três, mais ou menos, sentindo muitas dores, é que daí a minha médica falou, essas dores são um outro problema, vamos para outro médico. É de suma importância para os portadores da síndrome, um tratamento especializado e um ambiente de trabalho adaptado. Também é fundamental que haja compreensão e ajustes nas expectativas e demandas profissionais. A fibromialgia pode levar a um ciclo de consultas médicas frequentes, uso de medicamentos e absenteísmo, com 9 a 26% dos pacientes incapazes de trabalhar, temporário ou permanentemente. Isso ressalta a importância de políticas de inclusão e suporte no ambiente de trabalho. A fibromialgia é mais que uma questão de saúde, é um desafio social e profissional que requer visibilidade e ação. Através da compreensão, pode-se criar um ambiente de trabalho mais acolhedor e produtivo para todos.